E o volta agora para Wellington, daí para Rivaldo Rivaldo domina, mete o balão para dar com Alberto Pinto Só marcar por cobertura ele tocou o baleto GOOOOOOOL GOOOOOOOL E FELIZIDADE Um gol que vai ficar o play o Sábia da Borobim Um gol mágico Um gol fantástico Um gol fora dos padrões Uma bola tocada de Rivaldo para Dagoberto Ele percebeu o barco da Tietado e falou que nada Eu vou dar um totói por cobertura e deu Um totói por cobertura Em cima do gigante Marcos O Marcos foi atrás da bola ainda Foi correndo, correndo, correndo Mas não deu uma pintura de gol Um gol que merece placa no Morumbi Bate no peito, bate no peito Tá coberto Bate no peito Só quem sabe faz assim Só quem sabe faz assim, garoto Só quem sabe faz assim, garoto Palmas pra você Palmas pra você, palmas pra você Você me arrepiou Me arrepiou todo O torcedor São Paulino do Brasil inteiro Dá coberto, dá coberto, dá coberto Quem gosta do futebol Aplaudiu você agora São Paulo 1 Palmeiras 0 Uma obra de arte no Morumbi E agora matou Vamos lá Pronto da torcida tricolor Fruta coberto Que emocionou todos nós E pra mais ninguém Vanderlei, que coisa linda Vanderlei Um dos mais bonitos do campeonato brasileiro até agora Linda enfiada de bola inteligente Sem força, com jeito no rival Aí apareceu o Dagoberto Com um drible inteligente Hábil Passou pelo Leandro Amaro E depois Atrevidamente Ousadamente Corajosamente Deu um toque Marcos da Tchonção Tava dentro Tchau 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 Tchau